Um novo valor para o salário mínimo foi proposto essa semana. A taxa de desemprego em março foi a menor registrada para o mês. E os preparativos para a Copa do Mundo? As principais notícias da semana do governo federal, você confere agora. O salário mínimo deve chegar a R$ 779 no ano que vem. O valor foi proposto na terça-feira durante a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as metas e as prioridades da administração pública federal para o próximo ano. Taxa de desemprego no país em março ficou em 5%. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2002. Os números foram divulgados pelo IBGE. E nos três primeiros meses desse ano foram gerados quase 345 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Carteira assinada, você tem o seu FDTS quando sai. Então, muito bom. Tem uma garantia. É melhor que você trabalhar numa empresa que não tem carteira assinada. Prestação de serviços no Brasil cresceu 10,3% em fevereiro. É a maior alta desde abril do ano passado. Mais investimentos em saúde. Esta semana foram liberados quase 90 milhões de reais para a reforma e modernização de UPAs, as unidades de pronto atendimento 24 horas. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Secretaria de Aviação Civil divulgou o plano de operação para o período dos Jogos. A partir do dia 6 de junho, os aeroportos da cidade-sede do Mundial entram em um novo esquema de funcionamento. E na quarta-feira foi inaugurada a nova sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. É mais conforto e comodidade para os passageiros. Aqui nós estamos preparados não só para nos compararmos com qualquer outro país do mundo, mas sobretudo para garantir nas diversas áreas de serviços uma qualidade que é a garantia e a certeza de que se está cuidando adequadamente dos direitos de cada cidadão brasileiro. E as 12 cidades que terão Jogos da Copa do Mundo vão contar com veículos que vão funcionar como centros de atendimento para turistas estrangeiros. E os turistas que vierem para o Brasil vão poder conhecer uma linha de cosméticos feita com extrato de mel produzido pela agricultura familiar. O produto tipicamente brasileiro estará em vários hotéis do país. E durante reunião do Conselhão em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo não vai permitir que a violência contamine a Copa do Mundo. Nós botaremos segurança pesada na Copa. As nossas forças armadas participarão em caráter de suazório, mas participarão em toda a retaguarda e também na contenção. Nós usaremos a nossa Polícia Federal, nós usaremos a nossa Polícia Rodoviária Federal e temos parceria com todos os governadores, com todos os governadores, temos feito reuniões sistemáticas e acompanhamos todos os eventos, sem exceção. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. Durante a reunião do Conselho, foi feito um balanço das obras de mobilidade urbana espalhadas por todo o país, que recebem investimentos de 143 bilhões de reais. E esta semana, a presidenta Dilma esteve em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, em Ipojuca, município pernambucano, a presidenta Dilma participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro Dragão do Mar da Transpetro. A embarcação é a sétima a entrar em operação pelo programa de modernização e expansão da frota. Ainda em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Petrobras continua sendo uma empresa forte e que tem grande participação na reestruturação da indústria naval. Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros, que amam e defendem esse país, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa. A Petrobras jamais vai se confundir com qualquer mal feito, com corrupção ou qualquer ação indevida de quaisquer pessoas, das mais graduadas às menos graduadas. Nós, nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa que o que tiver de ser apurado, vai ser apurado com o máximo de rigor. E em Serra Talhada, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a primeira etapa do sistema adutor PAGEU para combater a seca. O que eu quero dizer sobre a adutora é que ela chegou num momento crítico. Então, em dezembro, nós não tínhamos mais água. O habitante, o cidadão de Serra Talhada, ele só tem a agradecer essa salvação da pátria. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, e inaugurou o residencial Vista Alegre, que vai beneficiar quase 3 mil pessoas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que nós queremos é que essa casa também seja uma espécie de trampolim, para que vocês melhorem de vida, para que as crianças sejam mais protegidas, para que elas estudem. Também no Rio, participou da formatura de mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eu pretendo me especializar na parte de gestão de segurança do trabalho e também fazer a engenharia voltada para a parte de segurança do trabalho. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. A educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido.